Música Parece mentira. Todos os jornais dizem a mesma coisa. Até o René. O que é que ele disse? Um elogio para você. Diz que a vitória da boate favela provou que se pode fazer com inteligência o que muita gente não consegue nem com dinheiro. Descarado falar em dinheiro. Só de uísque ficou devendo aqui pra mais de 80 contos. Está de acordo com o que ele disse. Bebeu só com a inteligência. Ah, muito espirituoso. Pois fique sabendo que o único otário aqui é você. Deve nas mãos uma artista como a Sony deixou escapar. E olha agora para isso. E se continuar assim, vamos ter de fechar as portas. Calma, meu pai. O senhor está afobado por uma coisa à toa. Então você acha à toa ter de fechar a boate? Mas não é esta boate que vai fechar. É a outra. Que jeito? Já tomei todas as providências. Contratei o serviço de uma turma especialista em quebra-quebra. E amanhã quando começar o show, não vai sobrar um pedacinho de barracão pra contar a história. Mas isso não está direito. Eu sou contra. Ninguém pediu a sua opinião. Até que enfim você teve uma ideia inteligente. A vitória da boate é astral. Você já reparou que a frequência hoje está esquisita? Já são sete ou oito caras com pinta de malandro que eu vejo entrar aqui dentro. Isso não está me cheirando bem, não? Eu já vi tudo. Eu hoje botei mesmo é que me desmirinhava, não é? Salve ele, Armindo Menezes, o dono da noite. Não, Zé. Hoje quem está aqui é o Armindo Tampinha. Já sei, veio fazer as pazes com a Ofélia. Mais do que isso, vim ajudar a Ofélia. Vamos entrar. Quer dizer que o negócio estoura quando começar o show? Isso mesmo. Eu acho melhor você chamar logo a polícia. Você está louco? Mas grandzinha e polícia são duas coisas que não se misturam. É a consciência pesada, hein? Talvez. Olha, você fica à vontade tomando os drinks que eu vou agir, tá? Vai, 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 não perde tempo, não. Zé, entraram mais três. Não tem importância. Eu vou sair, talvez demore um pouco. Diga a Ofélia para não começar o show enquanto não voltar, tá bem? Tá. Ei, onde é que você vai? Vou pegar passarinho. Ah. Ei. Passarinho. O que é que é o Zé da Bomba? Qual é a pedida? Preciso da tua ajuda. É uma parada um bocado desigual. Doze contra um. Não há de ser nada. Vamos buscar uma turma na escola de samba do Tião. Batata, sobe aí. Mas ele pediu para não começar o show enquanto ele não voltasse. Mas já estamos com quase uma hora de atraso. Mas, afinal, onde é que ele foi? A gente diz que ia pegar passarinho. Está ouvindo? Já vi tudo. O que ele está é bêbado. Zé Filho? Pronto, dona Pé. Pode mandar começar. Sim, senhora. Não sei, não. Mas uma coisa me diz que era melhor esperar por ele. Ora, Piloto, você vai atrás de Zé da Bomba? Não, não é? Meus amigos. Cala a boca, macaco. Amigo de negra, banco de distrito. Meus amigos. E fez o método de texto. O espetáculo que vocês vão assistir É um pedaço da alma Desta gente simples do morro. Desta gente simples do morro Acontece de apilo É... Mas... Fique... 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 Mas... Fique... De que é que você está rindo? Mas eu não estou rindo, querida. Estou até revoltado. Revoltado, coisa nenhuma. Pensa que eu não vi os seus sinais e suas gargalhadas. E daí? Está aí que você é um cínico, um cafajeste, um salafrário. Chega, está bem? Você pensa que eu tenho medo, hein? Não, amor. 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 Não, amor.